Alô pessoal, olha eu aqui de novo trazendo mais novidades aqui do Japão E dessa vez quem trouxe uma novidade pra gente foi a Coca-Cola Que lançou este mês a nova Fanta Fanta Mu Mu White Então pessoal, esta é a nova Fanta que foi lançada aqui este mês E o nome é esquisito, o nome é estranho, mas a gente vai decifrar o porquê Primeiro, está vendo essa embalagem da Fanta? O que ela parece? Ela lembra muito o que? Uma vaca, né? Por isso do Mu Mu, entendeu? Agora a gente vai ter que decifrar mais o porquê White Vamos abri-la Vai ser a Fanta Descobriu o porquê O do White Branco Porque ela é branca Que nem leite Eu li em sites que relataram o lançamento dessa Fanta aqui no Japão Falando que essa Fanta, ela é a base de iogurte Ela possui cálcio E também ela possui menos calorias que os outros refrigerantes Para se ter uma ideia, a Fanta normal laranja, ela tem 48 kcal por 100 ml Já a Fanta Mumu White Ela tem 18 kcal E tem 60 mg de cálcio em 100 ml Essa é a nova Fanta Vamos provar Vamos provar Tem cheiro de iogurte É gostosa, viu? É diferente Aqui no Japão já existe vários refrigerantes já Vários bebidas que tem a base Você toma ele Tem já um gosto de iogurte, né? E esse é bom porque contém cálcio E a caloria é quase Quase mínima, né? Fanta Mu, Mu White Novidade aqui no Japão Você viu ela passando aqui, ó Mu, Mu White